O meu objetivo principal é conseguir colocar as duas coisas juntas, que possam andar juntas, o título e a artilharia, que na verdade é um título também pessoal para o jogador. Então, estou aí liderando a lista de artilheiro do Campeonato Carioca, espero que eu possa ser artilheiro, posso continuar como artilheiro do Campeonato, mas o mais importante do que ser artilheiro é a gente sair com a vitória e ser campeão. Tem que sempre esperar o objetivo final, que é ser campeão, que é chegar em uma final e aí eu tenho certeza que chegando em uma final, além da felicidade de poder jogar mais uma final e poder ser campeão, eu vou estar aí brigando pela artilharia e talvez poder se isolar na artilharia.